Sucessos da temporada, gente que sabe cantar, sabe tocar E atenção pra chamada, é por ordem de salário Paulinho Mosca, Luiz Guilherme, Luiz Nicolau, Marcelo Crelien, Marco Aurélio, Marcelo Marques, Lourival, olha aí E o Marcelo é o filho do Dona Cordelia também Atenção, com o LP Inimigos do Rei, rolando sucesso, vamos lá Ao vivo Lançando a capa do LP, o disco vem a semana que vem Rap, rap, rap Eu estava na rua à noite, totalmente só E desde a outra minha coxa Em bancas de jornal Pensava na caixa Sem motivo me deixou Quando derrefei que eu vi alguém pequeno gritar A qualquer cola Poesia Mariola Quem vai? Quem vai? Me perdi a ela O que fazes aqui? Ela disse faminta Tentando te esquecer Não faça dieta Chegue perto de mim Que mal, que mal, que mal Que tal irmos pro Mutando Açar um javali? Javali? Ha, 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 ha Gritei Ha, ha, ha É um novo sucesso Adelaide, oh, piada paraguaia Inimigos do rei Adelaide, oh, piada paraguaia Adelaide, oh, piada paraguaia Adelaide, oh, piada paraguaia Adelaide, oh, piada paraguaio Naquele dia nós brigamos, você virritou Soltaste aquele pulo no elevador E todo mundo disse, eu acho que foi ela E você se entregou, mostrando sua mão amarela Adelaide, Adão, 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 Paraguai Adelaide, Adão, Adelaide, Adão, Paraguai Minha dã, grande mala, Adelaide Oh menina, fake, tudo bem, eu te jogo confete Você me faz problema, sim, eu jogo basquete E sou português, você não é coxa raia É apenas a minha, Adelaide, oh, Minha dã, Paraguai Adelaide, Minha dã, Adelaide, oh, Minha dã, Paraguai Adelaide, Minha dã, Od, 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 Vida de aquário Adelaide, ô, piloto de autorama Adelaide, ô, cantora de rodapé Adelaide, ô, minha lâmpada iguaia Adelaide, minha não Suck my dick Ao bifo, inimigos do rei